Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Pessoal, não se esqueçam de votar, hein? Corram lá no G Show e escolham quem vocês querem fora da casa, Lucas, P.A. ou Scooby. É lindo, né? Das três, né? É, eu sei disso. Que babado, né, pessoal? O Lucas tá bastante chateado com as comadres, porque ele esperava que elas fossem se posicionar, né? Mas enfim, é um jogo, vida que segue e vamos ver se o levarão sair dessa ou não. Eu, particularmente, eu achei um paredão meio injusto, porque eu acho que não seria a hora do Lucas sair, a minha opinião. Eu acho que ele está num paredão errado, mas fazer o que, né? E ontem também ele, nos 30 segundos, ele fez, né, o discurso pedindo a permanência dele, e ele disse o seguinte... Eu trabalhei dez semanas para não estar no paredão, chegou o décimo. Eu me entreguei muito, eu venci, eu tive sorte. Eu vivi intensamente isso tudo aqui, mas chegou o décimo e não deu pra escapar. Então, quero pedir ajuda ao Brasil, que orou muito por mim, pra eu ter chegado aqui, para que volte e me deixem ficar, para continuar esse jogo. E vocês, querem um barão da piscadinha dentro do jogo ou fora dele? Comentem aqui que eu quero saber. Eu volto a qualquer momento para deixar vocês atualizados. Até lá! Tchau!